Já imaginou ir ao médico e ele ter disponível todo o seu histórico clínico e resultados de exames independentemente de onde você tenha sido atendido? Agora, com o Registro Eletrônico de Saúde, isso é possível. O RES é um revolucionário sistema onde suas informações de saúde, como resultados de exames clínicos e de imagem, consultas, diagnósticos e receitas, são acessadas de forma segura por médicos de diferentes especialidades e em qualquer local da rede Unimed que já esteja integrada. Com ele, seu atendimento clínico será mais ágil e seu médico poderá lhe garantir diagnósticos mais precisos e embasados. Mas para ter acesso a essa facilidade, é preciso que você aceite que seu histórico seja conectado à ferramenta. Para aceitar, basta entrar em sua área logada do portal Unimed Rio Preto, clicar no botão RES e dar seu aceite. Pronto! Em 90 dias, todas as suas informações estarão integradas. Dessa forma, você ajudará o seu médico a cuidar da sua saúde. É a Unimed Rio Preto inovando e trazendo mais qualidade e segurança para você. Cuidar de você. Esse é o plano.